A Procuradoria da Mulher recebeu reivindicação de cozinheiras da rede pública municipal sobre uma gratificação salarial. Um grupo de cozinheiras que veio representada por uma cozinheira, ela veio nos relatar o seguinte, as cozinheiras elas têm uma gratificação que foi dada pelo prefeito Almeida através de um decreto que seria um aumento, um acréscimo de 30% no salário. Esse aumento ele foi dado para as cozinheiras que estão na ativa, ou seja, realmente cozinhando. Quem está em cargo de chefia ou outra função não tem direito. Só que a gente tem alguns casos, as cozinheiras, por exemplo, que estão no Adamastor, que atende os professores, que atende os alunos que vão lá fazer cursos e elas estão realmente cozinhando lá, ou fazendo café, ou fazendo lanche, e atendendo um público que é escolar. E essas cozinheiras não estão recebendo essa gratificação. Então elas, enquanto mulheres, como as cozinheiras são predominantemente a grande maioria de mulheres na nossa rede municipal, elas vieram pleitear que a procuradoria faça uma defesa, que questione a administração pública do porquê o não pagamento a elas. Uma vez que o decreto diz que todas as pessoas que estiverem cozinhando, estiverem na ativa, têm direito a essa gratificação. Então nós tiramos o encaminhamento aqui de mandar pela Procuradoria da Mulher um ofício destinado ao prefeito, pedindo esclarecimento dessa solicitação e solicitando que seja resolvido esse problema. Obrigada. 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 Obrigada.